Aperta todas as energias mais Bem-vindo ao paraíso Boas vibrações Boas vibrações Haja boas vibrações nesta casa Que esta casa esteja cheia de boas vibrações Os copos Vamos a elevar as boas vibrações nesta casa Vamos a elevar as boas vibrações nesta casa Que a espiral leve tudo já Leve tudo o que está de mal A espiral que leve já tudo o que está de mal Sério Tudo o que está de mal Faça-se justiça Quem tem sua capa escapa Quem tem sua capa escapa Sua capa cobre tudo Só não cobra falsidade Quem tem sua capa escapa Quem tem sua capa escapa Sua capa cobre tudo Só não cobra falsidade